Programa Papo Reto PJ Apresentação Alexandre Lennon Olá pessoal, nós somos a Arte, Terapia e os 8 Amigos da Saúde E estamos aqui para convidar vocês para participar conosco no próximo domingo, dia 9 de janeiro No Polo Esportivo do Gabiroba, às 14 horas Venham participar com a gente da... Feira de Saúde Vem com a gente, vem! 11 notícias sobre entretenimento, cultura, educação, esporte, turismo, lazer, arte, juventude e política E aí E aí E aí E aí E aí